A dupla que é bagulho doido e referência na aparelhagem Crocodilo chegou! Os DJs que trazem a pressão em sua essência, detonando beats e BPMs alucinantes! Com vocês! Os irmãos Gordur e Dinho Pressão! Topo na área! E aí, Porto de Marela! É aquela hora que você acende o flash do celular! E registre o melhor momento da noite! Vai começar o show da referência! E aí, jurunas! Vai começar, vai começar, bagulho doido! Vai começar! Joga pra cima que vai começar! Vai começar, bagulho doido! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar! Vai começar, bagulho doido! Vai começar, bagulho doido! Vai começar, bagulho doido! Vai local, bagulho doido! Jopa gravações! Joga pra cima e maior! Esse é o DJ Paulinho Começou, começou Joga a mão pra cima Põe a mãozinha pra cima e grita Ei, oh, ei, oh, ei, oh É sem massagem Em nome de Ricardo Exitores Olha o lugar, Ricardo O show referência tá no ar E eu pediria pro Juruna jogar a mãozinha pra cima Quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima Quem tá gostando do show, joga a mãozinha pra cima A referência e pressão tá aqui Aparelhagem crocodilo Chega no marés assim, oh Cadê o grito das virgens? Só quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Passem a mãozinha positiva Alô, Jinguine, meu blaster Faz teu nome do Jurunas 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Sal, 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 sal e... Então fogo no parque 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 Pegaram todo Pegaram todo Calma que não é final de ano O Dini Gordo tão na área É só o Dini Gordo que tão na área Chupa a culo Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal E dá-lhe sal Sal, 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 e dá-lhe sal Sal, sal, e dá-lhe sal Ai papai, é senhor E vai do papo, papo, papo Papo de pressão Fala Gordinho A galera tá firma, Ninho Não alivia Não pode parar Não pode parar Não pode parar Não pode parar Ei E doido a tudo E vai do sono, e vai do sono, e vai do sono, e vai do sono E a pressão A pressão tá no ar A pressão tá no ar Agora vem a gringa, meu braço Explode o jurura E agora Lá vai fogo O bagulho doido é todo momento Dini Gordo tá na hora e o rock tá mil grau Tá mil grau Tá mil grau Treme, treme Enfrenta-se Era isso que tu queria, né? Treme, que treme Vai flotir Treme, 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 treme. Aqui a gente trabalha com emoção, vamo lá! Vamo lá! É emoção e agitação Com os irmãos Gordo e Dinho Presão Eu quero de vocês, Urunas! Agora! Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõem a paz Tão pouco tensão Encontramos na cama Nenhuma jama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Eu vou baixar o sonho, eu quero ouvir todo mundo! Me chama, tô pronto, vem, me já Se me liga Pra quem tá acompanhado, te declara agora Te declara agora É agora! Você! O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Bora ver agora! Vamos ver! E aí, mulherada! Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo O quê? De gostar Canta, Neninha! Eu juro, até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu quero ouvir bem alto! Eu juro, eu tentei Não tem jeito, tá na boca da galera isso aqui! Não presta, vicia, eu sei Canta, juro, desganda! Canta, juro, desganda! Será que é destino? Vamos ver! E aí, como é que é? Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro, eu tentei E vai do caqueado, caqueado, caqueado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai dançando Vai dançando Dança, dança, dança Dança, dança, dança Tá na hora de fazer o caqueado! Mais um caqueado Mais um caqueado Mais um caqueado Que doida agora, amor! Toma, 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 caqueado Toma, 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 toma Caqueado, a Dinho e Gordo já chegaram E ninguém fica parado Dinho e Gordo já chegaram E ninguém fica parado É muito caqueado O Gordo e o Dinho é muito caqueado Amigo Igor do Posto Rana Ele é Dona Bar, bora o Lão da GDS Bora Pitbull Bora Maioço da Família Rockson Pega, pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra O Pitbull tá mil graus Joga o anzol Leona do Niveira, você Mas como é que é? Rota da Reis, bora Raul, estou mano Joga E aí, Alancinho, coxinha Tchau, tchau Eu já comi o Família Pitbull, tá na hora junto do Campo Ananinha Já comi o Amigo Vitor, ABL também Bora Vitor, pra cima Vitor E aí, Dicarista Vai pra lá, então pra cá Vai pra cá, tá lá, pra cá Vai pra cá, vai pra cá Eu quero ouvir Pois se prepara que hoje a noite Eu vou comer O Papai Geral O Sapinho tá mil graus Toma da batina Toma da batina Olha o Sapinho, tá mil graus Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma da batina Vai no caqueado Caqueado, caqueado Vai no caqueado E aí, Salim e GDF? Amigo do Dona Arioque Salim e GDG, na verdade Arioque, tadinho E aí, meu amigo Leonardo de Vera Loura Bora Raul Stumano E aí, Bruninho Os pitts estão mil graus Como é que é? Achei como é que faz? Salim e GDG, na verdade Faz cara de mal O André Apômero no Camarote Faz cara de mal Professor Kleber Bora Robson E aí, Fabinho Ferrari Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai dançar O amigo Droid do Barreira Dona Erika Vai dançar O Fabrício Urso Também tá aqui, ó Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Valdir da Duke Gold Aboa Ele, o Motora Júnior Júnior Piloto E aí, Motora Vinícius? Som, o Zão Som, o Camelão Som, o Zão Som, o Camelão Vira! Som, o Zão Som, o Camelão Aquecimento pra eles Vai! O Valdir das Maravilhas Canção pra valer Bota pra aquecer o camarote Já! Eu vou poder Agora a hora de aquecer, tá? Olha a mulherada Olha a mulherada Do camarote O bagulho tá doidão Bora de dedinho Que o bagulho tá doidão E hoje domingo Já tem caribe pra galera E ninguém paga até meia-noite E a mulherada Não paga a noite toda Do caribe show hoje E vai ser Bagulho doido Mais um do Vindo do caribe Joga esse anzol Joga, joga esse anzol Só quem tá solteiro Joga, joga esse anzol Só quem tá solteiro Joga, joga esse anzol Um bagulho doido Bora, Paulo Colucci É aniversário dele hoje E só quem tá solteiro Vai jogando, vai puxando Vai jogando, vai puxando 5, 4, 3, 2, 1 Já Separei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ Tuba e eu vou sentar Você, eu vou sentar Você, eu vou sentar Vem com quem? 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 Joga, joga esse anzol Vocês querem uma cança? Então não vai Quando faz amor Gosta mesmo de mim O nosso amigo Luan E a Loura GDK O Bial dos perversos E a galera solta a voz E aí? Mandesu Costa E Adriana Multimarca E a galera vai dançando O Bacanjo Chama o meu nome E aí? Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Vamos a ser o som Coração quebrado e orgulho inteiro A galera solta a voz E o porto de malé É que ele chega assim, ó Pois, gente Acabou, acabou Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer O que, mulher? As outras lojas de amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu sou você, sou você E não sou mais de ninguém Aquela noite eu te esperei 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo E amei quando não merecer Precisei acordar Era tudo torrindo Até eu recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Fingi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Só não nega pra nós dois E nem tenta me iludir e enganar Duas baixões O que fazer Se tem o que escolher Agora Está tão difícil Esconder não dá, não Se escolher a mão Eu era uma menina E você não se importava Minha java nova Boba que não ia dar E agora jurunas Agora que pensei você não Agora eu vou contar de um até três E vocês vão cantar Do três, vai Um, dois, três Já São amores Amores que matam Me empolga Japa Gravações Três A putaria no pistão vai começar É 42 Afinal Saia ido A A r Calma, moleque, pau, vou falar Faz ela gritar Se não solta o brinquedo Nossa, o bonde vai buscar Calma, moleque, tá tranquilo Um abraço pra você também E aí, Paulo Colucci Segura, Paulo E aí, Ronaldo Maresinha Sucesso É aniversário do Paulo Colucci E o bagulho tá doido aqui no lado direito Faz a dancinha do gargueteiro Faz a dancinha do gargueteiro Agora formigão, boraíola do pungi Faz fogo Faz agora José Faz a dança do sapato Faz a dança do sapato O Luan e a sua loira GDK A dança do viadinho O Caio Vontanaro Tá todo mundo aí, bora Caio Viadinho, a dança do viadinho É a dança do viadinho A dança do viadinho Então toma maçã, Cassio Timo Já Onde você vai estar quando Amigo Bruno Gabigol Eu preciso Simbata do rock A produção do Marlon Beat Porque eu vou O Paquetá e a sua primeira dama Porque eu fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Os Brothers Gordo e Dinho Pressão Os Brothers Gordo e Dinho Pressão O sucesso tá no ar Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Mais ou seja, ou seja, que você vai me arragar Que você vai me arragar Gar hijo do Potömer Mas não é程 who vai me amar E você vai te amar Então você vai me with ku E você vai me arragar O jeiste que eu vou começar Você vai me amrar E você vai... Amor Encontrei o amor Mas sozinho estou Bora, Maílson, da família Robson Sou explicar Você é sureu, meu amigo Por quê? Leandro da Vingança, Roberta Cristina Mudou nossa felicidade O Maílson que já fechou o cabalote Para o dia 4 de dezembro, aniversário do dia de impressão Impressão Eu faço amor Muito fofo, homem O vazio que ficou Sem você O Eduardo do Sideral e a primeira Você está Alô, Ciro da TJ O nosso amor foi Isso, canta aí, canta aí Vem, diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sim Amigo Tio Preto Fabrício Urso Eles que vieram lá de Coracim Pra curtir a referência O Peleleu O Peleleu O Seu Amoclícia O NG da Marambá O Bruninho de Olimo Leonardo de Veira e a sua loira E a Bibi Perigosa Mulher do Açaí Bora adiante Irmão do Madonito Você é a Rayane Escuta meu amor Tem pena de uma vez O Seu Amoclícia O NG da Barbearia Tubarinha Sucesso no Juru A Vez De Que Sofrer Foi Loucura Da Paixão Foi Amor O meu amigo Márcia de Bonatti As Tuas Duas Esse casal responde Já não te deixou O meu amigo Andréia Pâmela E você nasceu pra mim E eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir O que? Separar você de mim Porque eu não vou deixar Me diga quem será Esse cara Filha da caripuda Tô em prensa aqui Quem será Me diga quem será Diz a ele do perigo E essa vai de Máxima de Bonatti Amigo Sujo da TF Sozinho Menezes Também da retaguarda Um abraço E aí Espunha a filha E aí Eu te Sou eu Meu amigo Rafael do Parque Vinho Tá de volta E a minha minha Carlinha Monteiro A empresária dos fogos Hoje ela investiu pesado no show Mais de dois mil de fogo É muito forte essa mulher Um show de primeira qualidade Ela falou Só sem lindar Botaram Viniços Júlio Piloto Meio quilo também Meus humildes Junho do Tapodão E aí Maldinho da Duke Tá na hora Não tô louca de te lichar Não tô louca de te perder Se eu puder Amiga Amiga Juliana O lado do barreiro Ela falou gordo O rock tá pesado O embrazário Bob Da coxinha E o Matheus Agora o mascote O cria Não tô louca de te perder Bom dia galera Do ricos lanche Obrigado pela moral Vamos E aí Nike E aí Vitor Bora ver aí Depois da Liga O vigarista Também tá na hora E tu na mão Tinho Quem gosta É a primeira dama Bora tá em Araújo Bora subir Esse velho Aleirinho Bora Júnior E aí Camila Um abraço Agora Ainda não descobri Porque me abandonou O sucesso tá no ar Aqui Minha amiga Andressa E meu parceiro Juan Loco E aí Júnior Gordo O seu amigo Reinozinho O Giovanni Para Leandro Os põe na fita Dona Amigo Júnior Sai da casa de passagem O amor quer vir O formigão Também tá na área Aqui comigo O que é O Caio Tio Preto Fabrício Urso Os caras doidavam de Coracy Bora piscimundo Guamá Bora piscimundo Eu irei suportar Tinha opressão Toma conta de mim Acabar Com a esperança De te encontrar Oh yeah Não irei suportar Pela vida passar Deixa eu abraçar Deixa eu abraçar meu grande amigo É você Caco Caquinho É você Olha E meu parceiro Pica-pau do Flamenguinho Eu vou chorar E aqui no telão É você Esse projeto que é top É você Semeando esperança Eu estou No telão do animal Eu vou que eu sentia Agora pica-pau pra cima Garoto Agora o Léo Sapo Já O Luan e a Loura GDK Não Já estou na área Não me ligue mais Olha o mouse Olha o linguinho Deixa que a O Vitinho Vai passar E o meu amor Por você Acabar Essa música é firme Oh Bora Cassino Assim Tudo que passou Que pena amor Que tudo acabou Bora Patrinhos Mas fico aqui Pensando em nós dois E a minha amiga Belinha Essa é velha Aguardo o tempo da Florentina E aí Tudo que passou O DJ Juninho Moça Agora que o bagulho Tá doidão Vai virar Vai já O meu amigo André Mototaxi da TF E aí André O meu amigo André É da loja Da equipe E a Pâmela Tá na área Todo dia Eu me lembro De você De todos os nossos momentos De prazer Vai, vai Tô pedindo pra me conquistar Desde quando me chamou Para gozar Falando Baixinho No ouvido Sempre que a gente toca no Porto de Marés As emoções vão a mil Porque aqui já vivi sem muitas emoções Muita música boa que tocou aqui no Porto de Marés E eu vou tocar essa aqui porque todo mundo conhece Estou pensando em ti Mas você não está aqui Me dá mais uma chance Meu amor Volte pra mim Faça o que preciso for Até te peço por favor Me diga onde você está Que eu volte em casa Estou no som da galera onde te conheci Esperando por você Curtindo o novo príncipe E aí? Foi no novo príncipe negro que aconteceu E sinto um romance Entre você e eu Sem meu príncipe negro O som da galera Conquistou meu coração Eu te amo Te abanjão Te desejo De som e de alçom E uma mega coroa eletrônica E a gente tá bom Tinho pressão O toca tudo do Pará Aqui é Crocodilo meu amor Meu amor Escute com muita atenção o que eu vou dizer Você é a razão do meu viver Desde a primeira vez que eu te vi Eu logo enlouqueci Foi o paixão A primeira vista Tudo que eu quero é viver com você Eu sou capaz de tudo para não te perder Eu faço meu loucuras, meu amor E em nome desse amor Se preciso for eu vou até a lua Arranco uma estrela da imensidão do céu Pois com você eu quero a eterna lua de mel Eu não quero um pouquinho Eu quero tudo Tudo, 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 tudo Flútilão! Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir O PENÃO, O PENÃO, O PENÃO, OBORA, OBORA, OBORA Bandar, onça, canipais A marca do belo dia no Brasil Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mas por e verdadeiro, o nosso amor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Me trocou por um alguém Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim guardei Nas lembranças que me dei 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 25 é Natal A senhora tá sentindo E a 21 é 60 de novo E a 21 é 60 de novo Toma, 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 toma Toma, ceda, 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 ceda Esse DJ é bravo me botar de perna aberta Esse DJ é bravo me botar de perna aberta Catuca, 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 catuca com carinho Catuca, 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 catuca e vale fim Catuca, catuca, catuca com carinho A galera é doida! Catuca, catuca e vale fim Vai, joga o rapetão da pistola Vai, joga! A esse equipe vai doidar! A esse equipe... A esse equipe 5 mil graus, 5 mil graus! Cota de cota de... Pô, eles põem na fina! Não vingas! Equipe 5! Bandelinha! Família Pintre! 3, 2, 1, fora! É só putaria! É só putaria! É só putaria! Magulho doido! Magulho doido! E nosso amigo pré! E as minhas da fronteira na área! Fique de futeiro de rádio! E deu a puta na garupa! E aqui no nosso telão, bota logo o Ricardo e o Chitouros no telão Brasil E a galera vai jogando a mãozinha pra cima Bora Ricardo do telão que o bagulho tá doidão Vem comigo assim, olha o caixa, olha o caixa da referência Vem comigo assim, bora maninho detonando, detonando Toma, 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 vai, vai, vai Se você ficar cansada, você desce para o tempo Fica uma vez, é hora de fazer caqueado Uma vez, fica de novo Vai, 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 vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado desguiado Vai dançando, vai dançando, bora Vai dançando que o bagulho tá doidão São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra São o Márcio da TF O André da Love Makeup O meu amigo André O meu parceiro formigão, boraíro do push, bora José E aí, como é que é, mônica? O Leonardo de Verde A Raul Stumano Que o bordo riu Que o bordo riu Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo Pelou dos pões na fita, já Não sei como explicar a dito deste meu sentimento Ficar-te gravado em todos meus pensamentos Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Você como sempre Cedo pra Me surpreendendo Me dizer Que a noite Você é referência do que faz Peço parar Eu tiro o chapéu pra ti Coragem Eu tiro Ciso Pra dizer Não é porque tem meu irmão não, mas Ele acontece até Todo dia você inova Você cria, você edita E os outros copia Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto um sorriso Eu avisei que o bagulho é ser doido Eu avisei, vai, vai, vai Chila, nós corta, nós corta, nós corta Jardinho da cintura, cura, cura Põe a gente pra trás Joga a mão pra cima, cura, cura, cura Ei, ei, toma Tentei todo por você, mas você não me deu o valor Como se fosse nada Meu amigo Sarginho Gambista Vamos olhando O Costelinho e a Sara também tá na Alguém Me chamando de meu bem Os olhos lindos O Luan e a Loura GDK Agora tô no beco sem saída Por quê? Alô, meu amigo Hernandes, gerente do bar Aí você Providecia uma água aí, por favor Urgente Eu acredito em você Cria quem te faz, a gente paga Quem bebe, o que movida são Oi, equipe, meu Deus Você chorar me pede com perdão Pode chorar Japa, gravações CDS Antes de estar de pinto Quer de cadeirantes, também um Comigacinho Sarinha também, Danário Um abraço Abriu o equipe, cadeirantes Boa equipe Esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim Falei que é de cadeirantes Do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer Hoje vai rolar o concurso do funk E já tem duzentos contas que esquecem Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Ah, vocês querem então a roça? Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair E agora? E agora? E agora? Agora arrependido quer voltar atrás Cansei das suas mentiras mal contadas Vê se não acredito mais em contos de fada Não adianta vir com bacharia Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Minha namorada já está sabendo E se que vai dar confusão Foi isso que eu mandei agora, Dudu Essa história É de cadeirante Já está perigoso O que você me beija em Me deu medo agora Fico te agar Foi isso que eu mandei ele, garçado Essa é o grande impressão do Dudu Taca-Ca o Dudu Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Só que esse cara agora vai ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo O meu parceiro NJ, o Caio Everaldo Esses três vezes sem vocês A Nelci falou Obrigado, Nelci Jéssica Salomão Abraço pra você aí, Jéssica Olha o braço E aqui no telão Bota a Penelo Picharmosa aí no telão, Brasil A loja Penelo Picharmosa no telão Bora olhando, bora 10 e Miranda Se liga Bota a Penelo Picharmosa no telão, Brasil 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 O DJ Dinho O DJ Gordo A referência do Agulho Doido Agora vai tocar Agora Ciro A minha vida é pensar em você E agora em novembro E agora em novembro vem o aniversário do Ciro O tempo é curto Ele já falou Vou comemorar E esquecer Do lado da referência Esquece Qual foi o Brasil? O riso da nossa paixão A brasa mais forte Nossos corações Faz mais de uma semana que eu não te vejo Aumenta o meu desejo Uma semana o cara tá morto, tá na pedra De estar com você Um amor assim E aqui no telão A barbearia que é referência do Juruna Muito demais Quando eu chegar Vou beijar tua boca Você tá de louca Hoje é no setor Tio Porto de Marés lotado de puta a puta Vou beijar tua nuca Vamos fazer de novo Apaga a luz Apagou o bagulho doida logo Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Pegou o toro 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 O time gordo tô na área E o rock tá mil grau O time gordo tô na área Todo mundo Tá mil grau Explode o bagulho Explode o bagulho Só os cara doidos joga a mão e dali sal 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 e dali sal Sal, sal Sal e dali sal Sal Apagou Põe a mãozinha pra cima e grita O Alanzinho coxinha falou Fechando a semana Bastarde já sabe tem caribe Hoje domingo tem caribe E ninguém paga até meia noite E as mulheres não pagam a noite toda no caribe show Alô Rosenberg Hoje domingo tem caribe show Vai ser assim Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Ninguém paga até meia noite Tô melhor agora Você quis ir embora agora Embora minha moral Você quis ir embora agora Embora minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era sal Se tu fosse mil grau Não era ex Era assim Se tu fosse mil grau Não era ex Era assim Sal 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 E dali sal 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 E dali sal Toma na batida Toma na batida Eu quero ir Você me perder Sal Nasceu o amor em mim Sinal Me derrubou Me derrubou Ai porra-ras Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que couriu da minha vida Fora gordidinho Começa o caqueado Para gordidinho Começa o caqueado Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Domingo do Tonarioque, tá desviado Domingo do Tonarioque, tá desviado Moleque dedo, mostra como é que faz Moleque dedo, mostra como é que faz Acha como é que é, acha como é que faz Acha como é que é, acha como é que faz Ele vai passar cem reais no Pixi pra ti, vai lá com ele, vai Pode guardar esses cem de cinquenta que é teu, diga a sada Vai pegar mais cem no Pixi, vai lá pegar Aqui é tudo certo, o negócio é tudo certo E aí, saindo das UDG, um abraço serinho Vai dançando, vai dançando Posso recolher esse digaçado aí Dança, 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 dança De descer, de descer Moleque dedo, tá moleque dedo, tá moleque Glória, 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 glória Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Bota nela, bota nela, bota nela Canenschaftor, ganhando navegando e o branca, do est倍 density Está tale do Leandro Fora maiuço, toma, 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 toma Pra calivar, tá patida A batida é envolvente Alô, dança, dança, vai, vai Vai dançando Van dançando, vai dançando Vai dançando, eu não sei melhor Não sei melhor, agora, 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 sim Meu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei, o copo dessa piranha Me que sabotei, me que sabotei, me que sabotei Só um cuzão, só um cabelão 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 Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no E Até porque ninguém é de fé Não diz te amo, não Não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro Me deixe em paz Não, nós vamos ficar por aqui E a galera tá feio de gozei de gozei Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down And I'd like to take a minute and just sit right there I'll tell you how I became the friend of a town called Bel Air E o bagulho já tá doido O bagulho já tá doido O bagulho já tá doido Já tá doido Já tá doido Agora sim, vai Puxi lá nas costas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando puta Puxi lá nas costas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando puta Gordinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a piroca toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tem outra, assim sou eu tão louco A galera faz o pequeado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando O bagulho já tá doido Eu vou botar dos corinhos pra galera endoidar Bora, 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 bora 3, 2, 1, vamos Cadê o grito das vinges? Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima Prepara que hoje, domingo, tem caribe E olha, eu vou fazer o convite reforçado Ninguém vai pagar ingresso até meia-noite hoje E as mulheres não pagam ingresso a noite toda Vários DJs convidados É a domingueira dos DJs do Caribe E o Dini Gordo voltar na área Vai ser assim Agora, Dini Gordo Dini Gordo 4, 3, 2, 1 Lá vai ser doido A DJ Neto MT Esse é o DJ Paulinho Sal, faz o caqueado Faz o caqueado Toma, 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 toma caqueado Os pitbulls e plantão Caqueado, Dini Gordo Já chegaram Pega essa caçorra Pega, pega, pega É muito caqueado Com Gordo e Odinho Joga a mão pra cima Com Gordo e Odinho Bora Pitbull Pega essa caçorra Bora Pitbull É a mão Pega, pega Pega, pega Pega essa caçorra Joga o anzol Puxa o carretel E doido Puxa o carretel Mas como é que é Mas como é que é Joga, puxa Joga, puxa Sal, sal Eu já tô mil graus Sal Olha os caras doidos É muito caqueado Olha os caras doidos É muito caqueado Nós já vagabundo e vagabundo não namora Nós já vagabundo e vagabundo não namora Pra lá, pra cá É rock doido É rock doido É rock doido Faz um caqueado Faz um caqueado év 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Ano Novo Dia 25 é Ano Novo Dia 25 tô Segando Paulo Ficando pra onde é Tony Esse DJ é brabo me botar de perna aberta Catuca, catuca, catuca com carinho É só putaria Agora eu quero ver se tu manja na dancinha Agora eu quero ver se tu manja na dancinha Passa a dancinha, tu, vai, vai Ai meu Deus, eu tô passando mal, tô me tremendo Custadinha Sara, primeira dama Que bagulho é doido, caralho É regalo todo, é regalo todo Quarta-feira aniversário do Raul lá no pulo E diga de quaterra bala no pulo Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ Dubai, eu vou sentar, vou sentar Ninguém parado Você tá na tua piranha Dê com gosto, dê com joia Bora, 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 bora Tô solteiro agora Tô solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira Ela tá solteira, ela tá solteira, ela tá solteira Toma na vacina, toma no vacinão E aí, comeguinha! Olha só, olha só, olha só, é só catucatão, 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 catucatão Só na hora da visão da manilha! Quando a gente ressine, ele arofti que me arofti que se sente, me lê a ditada vai rolar Joga a mozé pra cima e dá uma moral aí, olha o animal todo ditado aí Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe atentada, 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 atentada As novinhas passam mal, Mr. Gata Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe atentada, atentada O animal tá bravo! A novinha passa mal O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente Já novinha alisando a cabeça do troco e o troco, suave, todo sorridente E olha o gordo, olha o gordo, tinha um pressão, tinha um pressão Pra trás e mais no pit, pra trás e mais no pit Fica aí na quebrada do animal Traz a garrafa de... A dentada rola sem pena Crocodilo, vai embora Olha o crocodilo, pode crer Gatinha, se tu tá passando agora Cuidado com o crocodilo Faz o caqueado e fumo baseado Faz o caqueado É caqueado pra todo lado I wanna love you And treat you right E vai, vai, vai do caqueado Vai do caqueado, caqueado, desguiado Vai, vai do caqueado, caqueado As molecas já estão na fita 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 Alô, juruna Que show Na curtição Alô, Diego Sanche É negro, tá na mão Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Que ela veio quente Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu, mexeu, para, para Vou tacar, já tá dando, vai Bora, Carlinha Monteiro Putaria, vai, a putaria Vai, a putaria E aí, Carlinha Bateia no chão Desca a bunda, bateia no chão Desca a bunda, bateu Bora pra cá, bora pra cá Bola pra frente, rapaz Bota aí a KW Multimarca no telão, Brasil Inclusive dia 11, quinta-feira É o aniversário do meu grande amigo Caio O Caio Andrade da KW Multimarca E ele já falou Vou comemorar no Caribe Ao lado da referência, Dini Gordo Alô, Caio Andrade da KW Multimarca Pra cima, garoto Corta uma marcante que a galera quer lembrar Joga uma marcante que a galera quer lembrar Dini Gordo Dini Gordo Dini Gordo Dini Gordo Fim de semana Chega a noite, é um convite Toda a galera se reúne e vai pro pop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Passo o perfume pra você sentir meu cheiro O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada Vou te procurar, com você vou dançar Vamos lá Carugula com águia E subiu E subiu Com águia boa E subiu Com águia boa É o águia, é o águia, é o águia Toma, 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 toma Na batida, assim, assim A mulher que gosta, assim, ó Fique com ele Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade continua Desculpa, amor, por te trair Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Eu vim saber se eu mereço Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci São amores Amores que matam Agora tu manda pra aquela tua amiga do teu lado Que não superou o ex dela Aquela tua amiga que não superou o ex Tu manda essa aqui pra ela agora O foda é que você de mim não sai Essa foi foda Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar E aí, fala a Carninha Monteiro Pra ele, fala Eu juro Eu tentei Mas faz o... O Dieguinho é o homem mais apaixonado que eu já vi na vida Eu juro O germo do carnito E tem O esposo da Carninha Monteiro Essa foi foda Bora, bora Beijo apaixonado Ele falou Meu coração Esquece Bora, ficarista Olha o vinho que é bem Que pede Mil graus Bora, Ricardo Um abraço, Ricardo Meu coração Abraço, Ricardo Da produção Eles Que pede Que É Brasil Agora Bora Bora, Dini gordo Bota pra endoidar Bora, Dini gordo Bota pra endoidar Vai começar a pressão Vai começar a pressão Vai começar a pressão Vai, fogo Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo A receita Pegando a cara e pula Aqui é só pressão Eu não quero Meu amigo o mouse Ele, o Vitinho Tô tocando O Guinho São os gordos Que de ladrão Vitor Belli já confirmou Dia 6 do mirim Vai começar o caqueado Começar o caqueado Olha o mouse Falou Eu vou também nessa fronteira Caqueado 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 no gingado Gingado no caqueado Pedeu de um comandão Agora Marcelinho Criado Pedeu O Flamenguinho do Juruna O caqueado Agora é O Diego Sanche falou Agora é Não tem jeito Não tem jeito Agora é A pressão é com a referência Sol 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 Eu sou muito mal Sol 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 Eu já tô meio mal O bicho tá pegando O bicho tá pegando O bicho tá pegando A referência e pressão Que tá na área, Sanche Oh, tá pegando fogo Tá pegando Tudo tá doidão Tá pegando Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito arrugado, o cabelinho colorido Ele quer sair comigo, o peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido 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 As novinhas tão espertas tão num golpe organizado Elas querem só bandido e o DJ já tá ligado É golpe, é golpe, é golpe organizado Bora Leila, é guiado, guiado Bora velho das fruteiras Prepara que dia sexta engana pé mirim Essa fronteira vai ser bagulho doido, Raul Quem não pegou nada até agora E tá de olho naquele periquitinho Chegou na festa, botou olho nela Agora é a hora É a hora de jogar o onzol Mas joga na direção dela agora Joga, joga, joga o onzol Joga o onzol e vai puxando o carretel Cinco, quatro, três, dois, um Tchau! Cinco saudades E aí, meu parceiro Marquinho da família Rockstar Eu só queria uma chance Diretamente de Santar em novo Pra você que é referente Bora Marquinho E a nossa amiga DJ Ágata A primeira DJ mulher do Pará Esquece, mano E aí, Bruna Correia DJ Ágata E aí, DJ Ágata Agora é a hora Agora é a hora Eu vou segurar na batida Vou segurar na batida Eu duvido tu segurar a música dela na batida Eu duvido Dá essa moral pra ela É, DJ Sinto saudades Do que a gente não viveu É muito pixie mesmo Eu só queria uma chance Eu cresci E eu acompanhei o trabalho desde o início Dessa DJ mulher Eu lembro uma vez que eu fui numa festa Lá no Yacht Club Uma tardezinha com o Tupi Nambá Mano Ela chegou pra tocar DJ Ágata A primeira DJ mulher do Pará E hoje tá aqui, ó Fazendo o seu legado E aí, DJ Porto de Marés lotado De ponta a ponta E receber você aqui é uma honra O clima tá agradável, né? Olha, Dino, olha, Gordo Com certeza Eu lembro, sabe o quê? Tupi Nambá bem ali Montado E a inauguração do Crocodilo Com o DJ Billy Ele bem aqui do ladinho, assim A dona Vica até caiu do Crocodilo Exatamente Então é muita história Deixa eu abraçar a galera aqui Que já curte a DJ Ágata há muito tempo Meu amigo Luanzinho Meu amigo também o Ciro Olha aí o Caquinho A galera do Flamenguinho Toda aqui do lado Quero abraçar meu amigo O Quiabo tá por aqui também Junto com as gêmeas Rosane A Riane A Carol Silva Essa galera que curte o Crocodilo E olha, Dino, olha, Gordo Eu sinceramente Eu tenho muito orgulho de vocês Porque só quem é DJ de aparelhagem Sabe o peso que a gente carrega nas costas Pra manter esse movimento, hein? Porque não é fácil Tu sabe que não é fácil, né, Gordo? Sabe que não é fácil, Dino Então eu tiro o chapéu pra vocês Também pro Patrese Pro Marlon Beach Pro meu amigo Neto também Porque, olha Encher aqui o ponto de maré De com uma aparelhagem Só o Crocodilo mesmo Então, Dino Então, Gordo Solta essa que é sucesso Tem moral Tem muita moral com o Gorditinho Desgraçada Tu sabe disso E aí, sente o som DJ Agatha Quando falo coração Bate mais forte Seja onde for Vou sair pra distrair Um abraço pra você também, amigo Jônada É todo mundo na área aí, ó Obrigado pela presença Tamo junto Segura, Biel O Biel demora a vir Mas quando vem São as melhores, né, diga-se Agora Os olhos se confundem Amigo Rianos Cara doido, servilha E é reta a final Daqui todo mundo Vai pra beirada O DJ lá da Esqueci o nome do desgraçado, rapaz DJ da Treme Tudo Que vai tá por lá O Biel e a Salve Eu te falei Ele falou Tem que mandar o braço Dança Eu apanjo Quando eu cheguei em casa Ver você se machucar Procurando amor Onde não há Rock da 2 É vídeo do ar Show o abraço O amor não quer te ver tão só É mundo Madrinho do canário Pra Jônada Viu grau O primeiro é Do lado eu estou Agora Biel dos perversos Entendo que é difícil Acredito O verdadeiro O Leandro Todos põem na fita Obrigado, João Gordô Digo O Maíl se lembra Né, Maíl Que esse sentimento É doido, né Em mim Precisa de um caminho Pra seguir Ciclônio Que tem que ser você Vou te encontrar No super transação Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon E o DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão se envolver Quem gosta É a primeira Dama da Inera Hoje Para chegar Dessa de esporte Sente esse sonho Advogado Popó Ei, meu amigo O que é? Meu amigo Augustinho Falou Não tem jeito, cara Só agora A pressão é aqui Esquece Meu coração Chora Por seu amor Os meus dias O nosso amigo O Preá já avisou E vai invadir Garapé Mirim Existe o convite Tudo bem, ABN? O que eu quis Vamos te encontrar Dia sexta Em Garapé Mirim O Márcio Já falou Libonacci Prepara Que a gente Vai pegar a fronteira Em casa Em meus beijos Dois 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 É reta final E eu vou tocar E eu vou tocar Mais uma assim Um, dois, três Reta final Obrigado Polícia militar do estado do Pará Eu não posso ser preso Estou sentindo Já tem muita festa Pra tocar Sinal de semana Só falta Vem correndo Peloura GDK A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Como um sonho Porra Não consigo Já falei Eu te quero Vem me amar Você sabe Que eu também Te quero Por você Leandro Rodrigues Um abraço Leandro Foi na festa Que aconteceu O nosso É tonelada Primeira vez que o amor Você entrega Que minha vida vai bem E você me entende Que sonho bom Te amo Te amo Te amarei A vida inteira Como um louco amor Que meu coração É tão forte assim Me sinto apaixonado Amigo Alejandro Mixi Ele tá na área Curtindo a referência Aqui do Poço de Maré Eu que sinto por ti E é Alejandro Um abraço pra você Do Zinho e o Leção Bora maninho Já não sei O que o coração Quer dizer Meu coração Professor Kleber Que o coração Que tanto Bora Robson É, vou direto A medida do Juruna Tu sabes que Mais profundo de minha alma Tenho teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo que vivi Falou de ouvido Alô Eduardo Lembra pra vocês Achei quando estava Sofrendo Perdido Com o coração Partido Foi no lava-nave Como um sonho Juntei em vida Minha ganha Pra mim O riquinho E o bagulho Doida Eu já tô mil graus Eu não sei O que eu canto Vai é que Gente, muito obrigado Papai do céu Leve todo mundo em paz Eu vou tocar um passado aqui Pro Tonelada Se eu tô precisando É doida Tem que ser uma daquelas Que vai lá no No cérebro do Tonelada Já me fazendo sonhar Você me faz enlouquecer Ei, Tonelada Dia 6 O lançamento do novo Tupinambá Saudade Vai ser na Via Show DJ Ginny do Tupinambá Dia 6 Eu te desejo toda a sorte do mundo E vai ser assim o lançamento do novo Tupinambá Quantas vezes pedi Pra você não me deixar Eu quase que fiquei louco De amor para lhe dar Você zombava de mim Sem querer me escutar Às vezes até me humilhava Só pra ver toda a gente falar Estou com raiva de mim E já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Tonelada Dia 6 Vai ser assim ó É minha última Quem conheceu a história do Siqueira Vai lembrar dele É igual bicho de rocha É muito triste a dor de quem perde alguém Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor O eterno Siqueira Tô a hora De me despedir De dizer adeus E provar pela última vez Os lábios teus Vai, vai! Por favor, não chore Se não quer me ver Chora também Meu amigo Tati Mota o Peças Pois é muito Tem moral Tá no telão Deus para quem ama Alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que eu vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Igo do Posto Rana Tchau amor Meu amor Não vá outro Entregar Gente O nosso encontro Hoje domingo É lá no Caribe Show Mulherada não paga A noite toda Não chore Se não Quer me ver Chora também E ninguém paga Até meia noite Pois é muito Triste Um adeus Para quem ama Alguém Logo eu Quem eu não Nego mais Sem Sem Que toda honra Que toda glória Seja dada somente a Deus